E aí pessoal, tem um tempinho que eu não apareço aqui no canal, né, porque eu até prometi novidades para eu postar mais Agora com a nova série de Precure, Start to Incure, Purikiwa, eu comprei o Transformador e a mascotinha que é a Fua Fua Achei uma muito fofa e ela até agora é o único mascote que não fala de todas as séries Isso é bem curioso, né Eu comprei também bonequinhas delas, a versão de Cheverine, da Candy Toys Como eu comprei a versão Deluxe do pack, né, que vem com todas as canetas de transformação, na verdade são canetas mesmo, literalmente, canetas de tipo tinteiro Veio de brinde a caneta do Ragutan, que é da série anterior, que eles fazem geralmente isso para divulgar as duas séries, né Bom, eu vou abrir e fazer um review para vocês Para mim, esse e o Transformador de Kira Kira Purikiwa são os melhores, gente Eles são muito bonitinhos, as músicas, como funciona, vocês vão ver Bom, a transformação é basicamente a mesma, né, muda a frase que elas falam no final Eu vou ligar aqui para vocês ver Eu vou ligar aqui para vocês ver Bom, eu vou brincar aqui para vocês Bom, eu vou ligar aqui para vocês A CIDADE NO BRASIL Bom gente, eu coloquei da Kuri Miyuki porque é a minha favorita Que inclusive eu comprei o transformador justamente porque eu estou fazendo cosplay dela Mas eu vou cortar o vídeo e mostrar o finalzinho de todos para vocês verem E é isso gente, eu vou colocar rapidinho a da Hagutan que eu não faço ideia do que ela faz Diferente das outras canetas, a caneta da Hagutan ela não tem um imã na ponta Todas as outras, olha só, para vocês tentarem entender Ela tem um imã, tá vendo? Ela peg segura Eu achava que isso aqui era um negocinho de apertar Tipo um plástico, mas não, é um imã que tem dentro do transformador e aqui Por isso que justamente facilita para... Para ficar mexendo, mudando a cor É o imã Muito interessante isso, eu nunca tinha visto isso num item de precurio não Geralmente a gente cola com plástico, alguma coisa assim Já chega né, todo mundo já ouviu milhares desses É, gente, eu amei esse transformador Girou Provavelmente o meu favorito Ainda mais porque eu amo signos e essa temporada é toda baseada nos signos É, nossa Eu estou muito curiosa para ver as princesas dos signos Espero que elas sejam melhor aproveitadas do que parece que vão ser pouco Mas, vamos ver, né? Bom, e vou mostrar para vocês de pertinho as bonequinhas delas Eu gosto de colocar em pé Não vai ficar muito bem em pé, mas Vou prender aqui na cadeira Elas são muito bonitinhas Para variar o design de precurio é sempre maravilhoso E a Fua Fua, que ela é um tamanho bem pequenininho É ótimo para fazer cosplay Rabinha dela de estrela Ai meu Deus, ela caiu E em breve vocês verão fotos, se Deus quiser Vídeo meu dançando o encerramento dessa temporada É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do review E até a próxima